Yeah Yeah Player Player Como é que é? Um gajo está a respirar bacana, man I know Mestrinho B L.S. Bro L.S. Em peso Tu dá-me um cash, esse mano é um jackass A moca já não bate nem que faças um backfast Eu não quero uma P.S. Quero um cu com backpass Vira um backfumeiro, ter-se errado a fazer feat Yeah Pode ser a mais boa fisicamente, sei como atrás Mas não sou dos que ficam punks, também sei como traz Manos nem vás por aí, disse shot me plus is Não fazem o que querem sério Portanto prefiro ficar mal visto pela fam Digam nem que merece, mas a relação só rendia Se meter-se no bunny ranch e tu Enxante pa quem te banca no cubo e um gajo Não levanta grana, manca teu, não sou burro Porém, era o que muitas pensavam Quando só o encenavam, mas eu topava E elas miravam-me a acenar Não imaginava junto com coleras e assaim baby Pois não fico preso nem que fosses Hair for same bitch, tenho o meu orgulho Enquanto falas sempre espena Mesmo mais aquela bruneta, merodas acham-te banco de esperma Espera, 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 nas calmas pensas que alguém se importa Só não frequento sempre a mesma farmácia importa Cuidado que és, esse mano é um jackass A moca já não bate nem que faças um backfast Eu não quero uma P.S. Quer um cu com backpass Vira ao backfame, ter-se rado a fazer fitness Hoje em dia tu não vês damas que te amem destino E mais vale a casa Nota numa porca que anda de esquina Esquina a ganhar a life e dê na coca E não porque essas dão-te vibrações e sem-me boca E nem ser num porto de baza Quias ter um puto de casa Mas tu taza, ficar malucaça É que eu não me prendo a ninguém Sabes bem, sou rei E a próxima vez estivés comigo Vais ser mãe solteiro E eu nem sequer vou dar o nome Tá-se bem, bombeia Larga-me o phone na tua meia Odeiam-me E esse choro é para quê? Para quê? Estás-me a bater o couro, mas vê Eu estou melhor sozinho Só queria o teu corpo E importa o que os outros digam E tu emprenhas pelos ouvidos Eu para sair contigo Tenho de esperar que todos riram E tu perguntas player assim Nunca hás de ser pai Mas é isto que eu tenho de si Desde eu não quero mais Dá-me o cash Esse mano é um jackass A moca já não bate nem que faças um backfast Eu não quero uma bitch É sequer um cook-on-back Peço vir ao backfumeiro Descerrado a fazer fitness E eu não sei quando é que eu fico em baixo Eu juro, por mais bichos que eu despacho Eu nunca largo o tacho Eu só alargo e base da mãe Não penses que eu caço? Nesse caso não largo grana Para presentes está escasso Mas tu presentes o que eu faço E vires as costas Mas ficas quente quando eu passo E vires as costas Num caso pitas com notas Eu faço figas apostas Tu queres um gajo Mas nós temos vidas opostas Ainda devidas das nossas Língua espera A maioria dos meus tropas Ainda está na Inglaterra E boy eu estou na minha terra É só grama se pagode Eu cá prefiro estar na tug Aqui há damas com bigode E nem que venhas com chicote Elas dizem Menage Mesmo que tragas o pacote Elas querem Menage Passa cá Estou na lisa com aquela branca Eu tenho orgulho naquelas mamas Naquela anca Tu dá-me o cash Esse mano é um jackass A moca já não bate Nem que faças um backfast Eu não quero uma bitch É sequer um cook ou um backpass Vira ao backfumeiro Descerrado a fazer fitness BITCHES 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 O cara não quer bitches Tu és uma bitch man Yo Não quero bitches man Eu quero as damas puras Virgens Lindas Bonitas Sexys Inteligentes Caga boy Yeah BITCHES